Alô você! Muito obrigado pela sua presença aqui para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Aguinaldo Ramos e esse é o canal onde se fala a verdade sobre o áudio. É isso aí. Se você é novo aqui, está chegando hoje, não conhece aí no canal, eu vou lhe pedir que você se inscreva, ative o sininho para receber sempre as novidades aqui do canal e faça o seu comentário, porque o seu comentário é a certeza de que você gostou do canal, gostou do vídeo e eu vou responder com todo o prazer do mundo. Adoro comentários, faça lá o seu comentário. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante que fala sobre fase no som. Aguinaldo, o que eu vou querer saber sobre fase no som? Eu sou cantor, eu sou músico, eu vou querer saber sobre fase? Ah é? Você é cantor, não quer saber sobre fase. Fase no som é quando duas caixas de som estão com fase invertida. Sabe o que acontece? Você fica tonto, causa tonteira, náuseas, enjoo, dor de cabeça. Sabia disso? Pois é. Eu fiz uma brincadeira com o pessoal da gravação fazendo uma gravação no módulo do meu curso, que vai sair ainda esse mês, com certeza, se tudo der certo. Eu fiz uma brincadeira com o pessoal mostrando ao pessoal da gravação o que é uma caixa de retorno fora de fase. Reparem na afeição das pessoas, o que eles fazem quando a fase é invertida. Agora você imagina um cantor, um músico, cantar uma hora, uma hora e meia, meia hora que seja, com retorno fora de fase. Lembrando que essa questão da fase só acontece quando você usa duas caixas. Uma só, não tem diferença se ela está em fase ou fora de fase. Você não percebe o cancelamento. Pode acontecer também no fone. E no fone é muito pior. No fone é como se fosse um cancelamento de som. O som sai. Você aumenta o volume e não tem nada. Isso é fase no áudio. Um vídeo muito interessante. Dá uma olhada aí, você vai gostar muito. Logo depois da nossa vinheta, que é rapidinho. Assista aí e faça o comentário no final, por favor. Tá bom? Grande abraço! Porque você tem um som que não vem da sua frente. Quando a fase inverte, o som vem atrás da sua cabeça. E você fica cantando, dá até uma tondeira. Você acaba desmanhando para uma tontura de monitor fora de fase. Se o cara, por exemplo, for um cantor que toca violão, fica parado ao mesmo tempo aqui tocando violão. Vamos supor, né? O meu artista, Fábio, meu patrão, ele canta no microfone de voz do pedestal e ele canta aqui no microfone parado. Então ele está o tempo todo na fase do monitor. O que é fase? É o meio. Entre o monitor e o outro, tem uma fase. Quando você junta o som de começo, a fase joga o som do meio. Então se você fecha o olho, o som vem do meio. E isso monitora em fase. Quando o monitor está fora de fase, o som sai do meio e vem para trás da sua cabeça. Você fica sem saber de onde veio o som. Isso é seríssimo. Fica você aqui no meio, por favor. Você entendeu? Vai lá. Solta o sonador. Olha o monitor. Você está por favor? Aqui no meio. Liga o monitorador, por favor. Aí onde está, tal que vem aqui, olha. Não, eu estou falando de uma rota. Tudo certo. Olha. E aí E aí Tchau. Tchau, peraí, peraí. Fizou. Fizou. Marcelo. Fizou. 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 Agora você imagina, isso é um ruído rosa que se usa para testar alto-falante, mas agora você imagina uma banda toda mixada com fora de fase. Ele e você Quando ele virou a fase, ele fez assim Quis a peça regulada Imagina o cara cantar duas horas O retorno fora de fase E o pior da história Tem técnico que não sabe O que é isso, já cheguei em lugares Liguei os monitores Liguei o microfone, falei Alô, meu irmão, tá fora de fase Aí o cara fez assim Oi Fala aí Fala de novo Falou, mas tá funcionando Falei, irmão, funcionando tá Tá fora de fase O que é isso? Os dois falantes Eles batem iguais Pra fora e pra dentro Se um desses falantes estiver fora de fase, ele faz isso Enquanto esse bate pra fora Essa onda vem pra dentro Então eles fazem isso Existe um cancelamento E esse cancelamento é muito ruim Você imagina isso, o cara tocando duas horas e meia Com essa fase invertida Fase é importante Pra caramba, meu irmão Tem que converter fase em fone Claro É pior ainda É muito pior Porque no fone O cara tem um cancelamento E você, ela fica assim Aumenta o volume Não tem volume Aumenta, você aumenta, aumenta Meu irmão, se na hora De ela ter e você inverter a fase Você deixa o cara surdo Que quando soma É um negócio de louco No fone é muito pior A fase invertida E você percebe mais Só que as pessoas não sabem O que que é fase invertida Acho que é cabeamento Que é alguma coisa Um direct block Que é mexido Não é É um cabo invertido E o que que faz essa inversão de fase? Ali você inverteu O que que faz a inversão de fase na mesa? Cada plugue desse tem um terra Pino 1 e pino 2 Não é? Positivo qual é? 2 Negativo 1 Se você pegar um cabo desse E inverter o 2 pelo 1 O 2 pelo 3 Que é o positivo e negativo Você inverte a fase no cabo Você vai ligar o som normal Com a fase normal E vai estar invertido Porque o cabo está soldado errado É o que eu falo Você não precisa saber como é que o pneu é feito Mas eu preciso entender Você precisa saber trocar o pneu Por causa de fúria Não é? Eu não preciso soldar o cabo Mas eu preciso saber se o cabo está certo Olhando o cabo ali Eu sei se está soldado certo A fase está ligada certo na mesa Está mandando o sinal para cá Para a fase normal O som está invertido Qual é o problema? Cabo Aí você tem a sua disposição Não é? A fase na mesa Nas digitais Você tem inversão de fase Por cada saída Nas analógicas você não tem Tem que ser no cabo Então você tira o cabo Abre e está ruim Ou troca Ou você refaz a solda Na digital eu tenho essa opção Eu vou lá Inverto No canal Ou na saída Aí você tem a sua medida É difícil Ficar ruim E aí você tem a sua medida E aí você tem a sua medida